Primeiro-ministro afirma Timor-Leste e o recurso humano antes sai membro permanente ASEAN. Primeiro-ministro, que irá lá Xenana Guzmão, até tem. Importância da Timor-Leste lá hoje autoprepara é uma ida cada área, mas bem, o ensa intelectual Timor-Oã, na sociedade Sira, que ele já tem vantagem o se Timor-Leste e a adesão para ASEAN. Chefe e governo afirma, Timor-Leste e o recurso humano e a ONA, não precisa nunca conhecer saída, mas ASEAN se for a Timor-Leste, não saída, mas Timor-Leste for a ASEAN e o futuro. Xenana Guzmão informa, foi na lei xa lá na discussão o especialista de desenvolvimento do recurso humano ASEAN. Conabá, preparação do recurso humano Timor-Leste em Iang, bem, hira sai membro permanente ASEAN e retina em Rio de Janeiro a Rua Nulo, Resson Lima. ASEAN. 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 Entretanto, o primeiro-ministro que irá lançar na Guzmão. Simo Ono convite o presidente da República Indonésia, Joko Widodo. Ato participa Iesimeira Azean, Badala Hatnulo Resintolo e a Jakarta Nudar Observador. Antes do governo anterior, liderado Taur Matandruak, Simo Ono roteiro sem membro Azean Nian. Iesimeira Azean, neberia lisa Ihalabuambazo, província Nusa Tangara Timur, Entete. Roteiro nebe Timor-Leste Simo. Ato prensa requisito Sira Hanessan, tem que construir aeroporto, hospital, hotelaria no Selotan. Rode, acomoda reunião Azean Nian. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, Baer Tatieli.